O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O olho humano consegue perceber apenas uma parte bem específica do espectro luminoso. Mesmo assim, observar essas frequências já nos proporciona um espetáculo de cores para nossos sentidos. Em luminosidades menores, a nossa percepção das cores e da luz em si também se reduz. Quer um exemplo? Quando caminhamos à noite na beira da praia e olhamos para cima, podemos ficar bem impressionados com a quantidade de estrelas que conseguimos observar. O mesmo espetáculo não se repete quando estamos na cidade, por exemplo. Ou olhamos o céu só de relance. Por que isso acontece? Nesse experimento feito em um ambiente controlado, a luz e a escuridão mudam a forma como os nossos olhos enxergam as cores. Agora que tal mostrarmos isso com um experimento que você pode fazer na sua casa ou na sala de aula? Para isso, anote aí o que você vai precisar. Duas cópias de uma cartela com cores diferentes. Ela pode ser encontrada pela internet. Também vai ser preciso uma tesoura. Com a tesoura, recorte cada um dos quadrados, de maneira que você tenha um quadradinho de cada cor igual. Agora começa o jogo. Embaralhe todas as cores entre si e reduz as luzes do local onde você estiver. E espere alguns minutos até que seus olhos se acostumem com o espaço. Aí então, tente encontrar quais quadradinhos são correspondentes entre si. Pode parecer fácil a princípio, mas dá só uma olhada na imagem. A cor às vezes parece mudar. Por que será que isso acontece? Há uma explicação científica para isso. Na retina humana existem dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Cada um deles tem uma função distinta. Os cones são células especializadas em conferir a sensibilidade às cores, enquanto os bastonetes nos dizem o quanto de irradiação de luz está presente no ambiente. Quando há pouca luminosidade, os bastonetes nos informam disso, mas os cones não conseguem captar as cores e compõem esses objetos. Por isso, a tonalidade das cores é reduzida. Então, voltando para as estrelas, qual foi a última vez que você olhou para elas? Além de ser muito bonito, também é um ótimo exercício para relaxar a mente. Fique atento! Você pode ver mais materiais sobre esse experimento e também a descrição completa no site do Projeto LUX. Nosso programa de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o LUX é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Legenda Adriana Zanotto